E aí, galera, meu nome é Caio, sou baterista da banda Replays. E eu sou a Ana do Easy. E a gente veio aqui num pico muito legal, fazer uma coisa muito legal, que é... A gente veio jogar Draw Something. Então, nós reunimos uma galera da nossa lista de jogadores, só tem viciado. E aí, esse jogo aí? Cara, vício total, né? A gente tá se matando, só que, pô, ele é muito ruim. Desculpa. Meu, eu mandei pra ela, ela acertou de cara a minha, o meu desenho todo certinho. Parecia que era uma cama, a gente como tinha três letras, eu falei, bom, óbvio que deve ser bad, né? Mia, você que já tá mais interagindo aí, explica pra gente como é que rola esse jogo. Você recebe três opções de palavras, daí você clica em uma delas que você quer desenhar, tipo, tá lá, eu já recebi Selena, Island e, bom, sei lá. Daí você escolhe uma, daí você coloca, por exemplo, escolhe Selena. Daí você vai lá e tem que, a pessoa tem que adivinhar que é Selena, Selena, Gomes, sei lá, né? Daí você vai lá e desenha, sei lá, o Justin Bieber, um bonequinho de cabelo loiro pro lado, assim. Daí uma guriazinha do lado dele e aponta pra guriazinha, daí a pessoa vai pra, ah, Selena, entendeu? O grande legal é que você já pode se conectar com os seus amigos do Face, então automaticamente você já vê a galera que tá jogando. Então manda um desenho pra alguém aí, pra gente ver na prática como funciona. Eu acabei de mandar um pra mim. Então vamos ver o que que tá se formando aí, é uma linguinha. E aí, galera? A gente tá aqui, né, nesse vício do Draw Something e, pô, tá bem legal. Acabei de mandar um aqui pro Pérez e a gente tá jogando aqui faz um tempo já, juntando umas moedas, né? Você fica viciado, né, porque você quer ganhar moedinha, pra você comprar mais tinta, mais cores, mais bombinha pra estourar as palavras. É um vício infinito isso aqui, dá pra você passar, sei lá, madrugadas inteiras, assim, jogando. Então, meu, só que, ó, não vale, o cara tá com um iPad, ele pode desenhar muito mal, só que ele vai tudo sair bom, porque ele tá com uma caneta, entende? A gente fica com o dedo, não rola, meu, não vale isso. Então, assim, deixa eu explicar, é que eu sou tão nerd, assim, eu viciei tanto no jogo que eu comecei a jogar nele, eu comecei a levar a sério, entendeu? Que eu comecei a fazer desenho, tentar fazer uns desenhos bonitos, tentar reproduzir e no iPad dá pra você desenhar melhor, tem um espaço maior e com a canetinha e tudo mais. Mas isso é uma grande nerdice minha. Acabei de receber um desenho da Ana, a Ana gosta de fazer charada, né, Ana? Que, olha só, o que será que é isso? Jonas Brothers. Bom, é isso aí, vocês conheceram um pouquinho mais do que é esse jogo hiper, mega, turbo, viciante. É isso aí, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON